Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês essa receita que é uma banoffee de chocolate uma receita um pouco diferente da tradicional, uma receita que eu criei, que eu adaptei, fiz de um jeito diferente e fiz alguns testes e trouxe pra vocês essa receita que fica uma combinação maravilhosa vale super a pena, uma ótima opção de sobremesa que você pode fazer pra vender, garantir aí uma renda ou então você pode fazer pra sua família que fica muito boa e se você não for inscrito aqui no canal aproveitem agora pra se inscrever clica no sininho pra receber aviso toda vez que eu postar um vídeo novo deixe seu like porque toda semana eu trago receitas diferentes aqui pra vocês então vamos pra receita? então aqui pra começar pessoal eu vou utilizar 200 gramas de biscoito maisena de chocolate que é um pacote de biscoito se você não encontrar esses biscoitos de chocolate você pode colocar o biscoito de maisena tradicional e colocar um pouquinho de cacau, umas duas colheres de sopa de cacau ou chocolate em pó na hora de bater bati muito bem aqui no processador, pode ser no liquidificador também e vou passar aqui pra um outro recipiente vai ficar assim, uma farofinha bem fininha, não pode ter nenhum pedacinho de biscoito feito isso pessoal eu vou colocar também uma pitadinha de sal pra dar uma realçada no sabor que combina com essa torta agora eu tenho aqui 120 gramas de manteiga sem sal que eu levei ao micro-ondas e derreti essa manteiga pode derreter também no fogão em uma panela então derreti a manteiga eu vou adicionar aqui junto com essa farinha, essa farofa de biscoitos você pode substituir a manteiga pela margarina se preferir aqui misturo bem misturei bem aqui com a manteiga derretida agora pessoal eu vou adicionar 3 colheres de sopa de água que vai ajudar aqui na consistência dessa massa de torta misturei a água aqui aqui a consistência dela é essa quando você aperta com a mão forma esse bolinho mais firme tá? então essa é a consistência se caso não ficar assim você pode adicionar mais algumas colheres de água até dar esse ponto pra montar a torta eu vou utilizar uma forma de 20 cm de diâmetro 4x8 de altura aqui nesse caso com fundo removível pra facilitar na hora de retirar a torta uma dica também é colocar um cake board de isopor esse disco de isopor embaixo é opcional tá? isso aqui se você for fazer pra vender é interessante porque você na hora de desenformar a torta você tem essa base embaixo fica melhor pra transportar, levar de um lugar pro outro então começo a colocar a massa de biscoitos na forma primeiro eu vou colocar aqui no fundo e depois vou acertando as laterais sempre pressionando todos os ingredientes pessoal eu vou deixar na descrição do vídeo tudo detalhado pra vocês caso vocês queiram fazer essa torta aí eu vou deixar tudo na descrição do vídeo anotado, fica logo abaixo do título aqui do vídeo, tá? então a dica aqui pessoal é pressionar bem essa massa tanto no fundo como aqui nas laterais você vai pressionando com a ajuda de uma colher ou uma espátula fiz o fundo, agora eu pressiono as bordas e fazer o possível para não ficar com essas bordas muito grossas embaixo também pressiono e vou acertando aqui as quinas ela fica bem compacta assim, olha agora acerto as quinas aqui pra ficar retinha você pode fazer isso com uma espátula, com um talher vou pressionando e acertando essas bordas também tentando deixar o mais retinho possível, mais nivelado essa massa eu não levo pra assar se você quiser levar pra assar, não utilize o cake board de isopor você pode levar uns 10 minutinhos no forno mas eu prefiro essas massas de biscoitos não assados o biscoito já é pronto então pra mim não tem necessidade de assar na geladeira é uma massa que vai ficar bem firme não fica esfarelando se você levar pra assar ela esfarela um pouco agora eu vou dar uma dica pra vocês aqui eu tenho um saquinho de chocolate você vai utilizar mais ou menos umas 80 gramas de chocolate pra fazer isso eu peguei o chocolate aqui não é chocolate fracionado coloquei dentro de um saquinho de celofane aqueles de doces, de pão de mel levei ao microondas fui derretendo aos poucos e vou fazer o que? você pode também colocar isso aqui numa água morna pra ir derretendo também furei a pontinha e vou colocar aqui na base da torta porque dá uma crocância dá um sabor a mais de chocolate aqui é um chocolate que é o blend que é uma mistura do meio amargo com o leite mas é opcional fazer isso, tá? coloquei aqui na base da torta essa base quando você vai colocar o chocolate precisa estar um pouco gelada então leva essa massa um pouquinho antes na geladeira se você for fazer essa casquinha de chocolate então coloquei um pouco de chocolate e vou com um pincel aqui ou com um talher espalhando esse chocolate na base da torta e um pouquinho nas bordas da torta eu estou utilizando um pincel de silicone o chocolate pode ser o chocolate da sua preferência espalhei bem esse chocolate aqui na base da torta fica uma casquinha fininha de chocolate levo pra geladeira enquanto eu faço a próxima etapa aqui que é fácil, é bem rapidinho aqui, pessoal, eu tenho 190 gramas de chocolate pode ser o meio amargo pode ser o ao leite aqui, esse chocolate vai ser mais ou menos duas barrinhas daquela que você compra em supermercados eu derreti esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos mexendo nos intervalos tomando cuidado pra não queimar esse chocolate e vou adicionar 80 gramas de creme de leite de caixinha mesmo que vai ser quase meia caixinha, metade da caixinha um pouco menos da metade misturo bem esse creme de leite não pode estar aqui gelado se você quiser dar uma mornada nele antes e misturo bem vai ficar assim essa ganache agora eu peguei a base que estava na geladeira ela já está mais firme ficou aqui uns 30 minutinhos o chocolate já firmou aqui eu começo a montar a torta eu vou colocar aqui doce de leite pra esse tamanho de torta eu vou usar 200 gramas de doce de leite é um doce de leite de boa qualidade comprei o doce de leite pronto mas você pode cozinhar o leite condensado a lata que fica um doce de leite muito bom também que inclusive eu já ensinei aqui no canal espalho bem esse doce de leite essa banoffee pessoal ela não fica enjoativa é uma super combinação do chocolate com doce de leite com a banana fica muito bom espalhei bem o doce de leite agora eu venho com a ganache por cima e vou espalhar também se você quiser utilizar o chocolate meio amargo também fica muito bom cobrir aqui com a ganache eu vou levar para a geladeira pra que dê uma firmadinha nessa ganache vou levar aqui por uma horinha tá? até firmar a ganache pra eu finalizar a torta porque eu vou deixar firmar esse chocolate pra poder colocar aqui as bananas e a montagem ficar melhor olha como que já fica firme um tempinho na geladeira uma hora eu deixei aqui eu tenho aqui pessoal quatro bananas nanicas eu vou começar a montar essa torta eu vou utilizar as bananas assim dessa forma mesmo natural mas se você quiser dar uma grelhadinha nas bananas leva na frigideira antiaderente e você põe um pouquinho de manteiga que dá uma grelhadinha pode fazer se você preferir mas assim as bananas dessa maneira fica muito bom pessoal faça um teste então corta as bananas ao meio e também essas bananas se você preferir usar a prata também aqui eu estou utilizando a nanica e pessoal eu não vou colocar limão aqui nas bananas porque vai mudar um pouco o gosto da banoffee eu não gosto de usar o limão na banoffee então as bananas não vão escurecer tão facilmente agora começo a montagem vou colocando as bananas com a parte cortada virada para o chocolate essa banoffee de chocolate ela tem até um pouco mais de estrutura e ela até dura um pouco mais do que a outra banoffee tradicional só de doce de leite a validade dela é um pouquinho maior então eu vou colocando as bananas assim se precisar cortar alguma parte você vai cortando e montando a torta agora para finalizar essa torta eu vou fazer o seguinte primeiro eu vou utilizar aqui nata a nata você pode comprar em supermercados na parte que fica o creme de leite fresco mas se você não encontrar na região que você mora ou você pode substituir por creme de leite fresco ou aquele chantilinho artificial que vende em prateleiras em caixinhas tá então aqui eu estou utilizando 250 gramas de nata quase um pote e vou adicionar também 4 colheres de açúcar porque eu adiciono açúcar na nata porque ela fica para bater ela fica melhor ela não vai ficar muito doce porque é uma quantidade pequena ela fica num sabor bem equilibrado e fica muito melhor para bater a nata com um pouco de açúcar porque a nata ela corre o risco de talhar se você bater demais ou virar manteiga então essas dicas são importantes tá também uma dica legal é você adicionar 40 ml de leite gelado aqui junto para bater com a nata e agora vou bater na batedeira é bem rapidinho velocidade da batedeira precisa estar velocidade média não velocidade alta caso você for utilizar aquele chantilly comprado pronto aquele chantilly artificial você não utiliza açúcar porque ele já vem adoçado aquele chantilly de caixinha bato essa nata bem rapidinho essas dicas do açúcar e do leite vão deixar a nata um pouco mais fofinha e uma textura melhor bati essa nata pode utilizar creme de leite fresco se você preferir também e ela vai ficar assim nessa consistência e eu já vou colocar aqui na torta então a quantidade que eu bati aqui de nata eu vou colocar ultrapassando a borda da massa tá e aqui pessoal depois que eu finalizo eu vou deixar um tempinho na geladeira pra eu poder desenformar vou deixar aí cerca de uma hora uma hora e meia cubro e levo pra geladeira então a torta já está pronta eu vou desenformar pra vocês verem aqui pra desenformar você pode passar a mão assim nas laterais da forma ou então colocar um pano mais um pano úmido coloquei uma xícara ou um copo embaixo e vou pressionando pra baixo é bem fácil é sair rapidinho ó caso fique um pouco branco aqui na na borda da torta você vai acertando e eu vou passar um guardanapo aqui pra tirar essa parte que ficou da nata e olha como a massa ela fica bem retinha bem certinha o creme de nata o chantilly de nata fica uma consistência muito boa retirei aqui aquela base da forma vou polvilhar aqui cacau em pó ou chocolate em pó você pode misturar chocolate em pó com canela se você gosta de colocar canela então você pode colocar também gente vale super a pena façam aí a validade dessa torta antes de cortar é em média uns dois dias na geladeira aqui eu vou utilizar um cortador mas você pode fazer isso com a faca mesmo vai render oito fatias oito fatias bem generosas dessa torta pessoal a validade depois da torta cortada é um dia você pode cobrir com um plástico em contato assim um celofane um plástico de celofane aqueles plásticos de doce que ajuda a conservar mais na geladeira também depois da torta cortada essa massa com a casquinha de chocolate fica muito boa e fica até mais crocante estou cortando aqui uma fatia olha a fatia é uma fatia bem generosa então é uma super combinação vale super a pena fazer pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado aproveite para compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece que você acha que gostaria também de aprender essa receita então um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau